o alô tu 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 e se eu me ligar só comprar caso você queira continue eu quero nada cobrado aqui não tio liga normal alô qual é gente ta suave 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 ta de boa hein mano ta tudo bem ah desligou a cobrada desligou na cara na moral imagina se fosse importante se desligou na cara da pessoa eu mesmo liga normal mano se você não paga a conta do seu telefone e eu cê vai ligar de vez em obrigação cobrar mano eu recebo salários cara como que eu vou pagar mano que salários vei você trabalha com o mundo ta ligado o mundo é seu patrô cê ta ficando doido chega aqui em casa aqui mano ah meu eu peguei uma placa aqui como que eu faço pra colocar ela tem que ir lá em lá em detroit desses mecânicos aqui não da não não lá naquele aliado meu lá da benis é ele que vai trocar a placa é ele mano ah é ele quer ir lá mano? ah to indo ai em sua casa ah demorou vambora mano intruso detectado ativando modo gas não 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 só eu só eu só eu tem que falar com aquela porra de a sua lá que é eu que estou entrando aqui ué mano ele tá show você entrou? ah ia jogar gás pô pois é ele ia jogar gás não você entrou? ia aí eu meti o pé pra caça mano ai ó você ta todo com medo guarda os B.O mano vai atravessar da ponte pra lá tá ligado? igual racionais mas essa placa aqui dá ruim? não 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 dá não você pode trocar é legalizado tô pensando em botar coxinha na placa pois é o pior é que eles nem podem xingar da porque coxinha são salgadas então pô pegou a visão? você vai trocar a placa de qual veículo? eu verde eu vou trocar a cor também virou de costa por gentileza guerreiro tranquilo pode passar a documentação por gentileza passar o que? não entendi documentação sua? vixe tá me ouvindo guerreiro? tô ouvindo pede pro oficial me algemar aqui me desalgemar aqui tu também não consegue nada né? oficial o guerreiro ta pedindo pro você algemar ele aqui desalgemar não sei porque não o senhor ta preso positiva vou só me encaminhar lá o oficial cara eu vou precisar tomar um chato espera dois minutinhos pede ele pra me levar ele ter levado na pedra chame ele ali o guerreiro ele ta pedindo pra você levar ele pra usar pedra eu não tava dando conta de vários o guerreiro o guerreiro o guerreiro tem ali na pedra que eu vou precisar tomar um chato ah é pra levar até a pedra qual que é o nome do senhor? o nome do senhor? o nome do senhor? simohaya 22 é o nome dele agora? o veículo ta no seu nome? fabuloso é meu irmão simohaya é um cara que a gente viu foi roubado irmão vou contar pra vocês essa porra foi roubada aí quando eu recuperei esse arrombado trocou minha placa velho é ele tava roubado né agora não tá mais peraí não a placa o que é esse aí? a placa ta do tamanho? é a GTR mano GTR agora tá aí é foda hein fala o seu nome completo por gentileza simohaya não tem nenhum como é que escreve isso? mano olha a identidade aí e aí pode ir como é que é o bagulho? Eu quero trocar essa placa, não. Justamente nós estamos lá pra trocar a placa. Faz o seguinte, o... Alguém me dá uma rádio, velho? Eu tô sem rádio ou coisa. Dá uma rádio. Japonês, pergunta se a gente consegue ir com ele até a delegacia e fazer a remoção da placa. Puta que pariu. O busso é um animal, velho. Pois, peraí, tá bom. Caralho. Tem BO no meu carro, camarada? Mas é uma placa. Eu não consegui nem localizar o teu negócio, velho. Então, vamos lá na mecânica, pelo amor de Deus, pra trocar esse carro, velho. A placa. Preciso de DP, não. Besteira. Eu tô indo lá justamente pra isso, pra trocar o bagulho, irmão. Então, nós já vamos na DP, já troco. Não, mas eu acho que você não vai tirar, mano. Porque essa placa aí, ela... Não é quente, tá ligado? Não é bagulho de... O cara fez pra pirraçar eu aí, entendeu? É, o cara roubou meu carro, mano. Doutor, me acompanha aqui, por gentileza. Eu, mano, ali. Você mesmo. Tá. Ô, caveira, se... Ó, caveira se ferrando, mano. Tem um cara com meus documentos, cara. Ih, encostaram o caveira aí pro canto, hein. Esses caras vão querer prender o caveira, calma, calma. Queria que é prender. Não, mas tem que dar um jeito de chamar os caras pra ajudar, velho. Ele inventou uma parada muito de merda. Bicho, é muito mula, velho. Você já foi atendido? Então, um guerreiro seu pegou meus documentos, falou que ali no cantinho usou a pedra e não voltou. Quem inventou? Então, esse é o meu ar, guerreiro seu, aí. Tá o caveira lá. Caralho, tem. E foi levado lá pro canto, ó. Eu tô só esperando pra saber se eu tenho que chamar ou não. Não sei se é só conversinha ali ainda, calma. Ó, então, é que eu tô acompanhado com o mano meu ali, velho. Tem algum problema com ele? Qual, mano? Ele tá lá, ó. Lá no canto, lá atrás, lá, perto do carro branco. Vê lá, só pra ver se eu... Ô, se eu volto, não sei. Será que ele não tá esperando também o documento, não? Deixa eu ver lá. Cara, levaram ele pra onde? Guerreirão, ele falou pra você seguir lá, se quiser passear alguma coisa, que tá resolvendo lá as coisas dele. Tá, passar aqui. Vou bater rádio. Eu sei que você tá me ouvindo aí, o rádiozinho que tá no seu... Vai ter aqui... Dá uma dica se eu tenho que chamar ajuda ou não, caralho. Não, mas o Skull, quando ele tá com problema, ele manda mensagem pra um monte de gente, não é isso? Não, ué, o Skull vai dar alguma coisa, fio. Não, não vou até lá, não, pô. Não sei o que tá acontecendo. No enquanto, não. Ah, ele puxou o celular e falou que ele tá dando B.O. ali, então vambora. E aí, meu chapa. Salve, tranquilidade. Rapaz, cadê seu amigo dos cavernos, man? Como é que é? Seu amigo dos cavernos, man? Rapaz, ele tava parado lá na ponte, não sei se deu B.O., vamos ver daqui a pouco. Então, eu tô querendo trocar a placa, mano. Tô com a placa aqui, é aqui mesmo? É, manda aqui pra mim. Passar aqui. Oito caracteres. Mas esse caractere aí pode ter um chapéuzinho ensinado o O, assim ou não? Eu acho que não. Não, não, não pode. Eu vou falar as letras, você vai escrevendo, então. Fala aí, fala aí que eu vou escrevendo. Fala aí. O, L, H, O, M, A, M. Desse jeitinho? Ah, é, ó, desse jeito. Olho humano. Olho mamu. Não, 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 não. Não, 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 não. Ficou meio estranho esse aí. Olho mamu? Ficou foda, hein, cara. Nossa, eu vou fazer isso aqui de olho fechado aqui agora. Beto. Pai, ó, você tá ouvindo, né? Tô ouvindo. A polícia vai me acompanhar onde eu for, velho. Não tô entendendo nada. Eles vão até eu trocar de placa, mano. Eles vão me perseguir. Ah, tá puto com essa placa sua, cara. Não faço ideia, velho. Vem pra dentro, velho. Vem pra cá. Tem uma criatura aqui atrás de mim. Tá, mas vem pra cá, então. Não é aqui onde que troca. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vê, vou até trocar a cor do meu carro. Já dá tempo de eu ficar olhando isso aí. Fala pro E-mail aí, esconder os B.O. Tudo que tiver. Ah, vou falar, vou falar. Vêi, tá... Mano, tem um... Vou levar uma escolta, velho. Aí, cheguei, cheguei, cheguei. É... Eu não posso nem fugir, mano. O cabelo tá vendo? Eu não tô entendendo nada, Lúcio. Eu tô com a placa e tá vindo duas polícia, mano. Tá seguindo ele, tá ligado? Não, tá com o cara de placa de carro, não. Eles tão falando que eu tô com um avião, mano. Tô achando que eles pegam meu avião lá que tombou, irmão. Eles tão falando papo de avião aqui, Tô. Isso aqui pariu, velho, uma merda já, cara. Esse bicho parou sem essa avião aqui, velho. É, eu tô com o hospital, irmão. É, os sábios dão uma parada. Bora, então. Ai, bora. Como é que você tirou essa desgrama, cara? Ah, é long story. Falei que você não me perguntar nada, viu? Ah, eu só perguntei da manhã que você tirou a parada, mas tá tranquilo, não quer falar, né? Dinheiro tem, né? É isso. Você vai ficar sabendo de qualquer jeito. Pô, lógico que é emprestado, né, mano? Tá achando que eu tinha avião, caralho. Não entendi. É, na moral, velho. É emprestado que você tá fudido, então, pô. Sabe o que é pior, mano? Que tinha um cara comigo, velho. E esse cara sumiu, velho. O sinal dele não atende, velho. E agora? Ué, caralho. Então, mano. Mas ele pulou de paraquedas, velho. Ele não respondeu a mesma mensagem, mano. Ah, se pulou de paraquedas, tá vivo. Sério, mano. Ele não respondeu a mesma mensagem, velho. Pô, meu camarada. O dia hoje tá corrido, velho. Cheguei. Ah, tá. Cheguei. Deixa eu só guardar o carro já, viu, desse jeito. Vai lá, vai lá. Pegue a arma e vai meter bala em geral. Tá achando que eu tô... Aonde, ô caralho? Eu sou o Rambo? Com o Vingador que vai matar todo mundo? Eu sou o Thanos? E aí, Moel, então, Moel. Aí eu tô com o papo de... De aeronave, irmão. É. É, mano. Você vai fazer o seguinte. Fica me fitando de longe, velho. Eu vou lá pra sede da Interpol. Vai fazer o que lá, pô? Pediu, irmão. Estou na minha cola. Ah, falou pra você ir lá? É. Olhou, mamou. Pode crer. Não deu mamou, não. Ah, é oito letras? Ai, que verda, mano. Eu fico engraçado pra caralho. Olhou, mamou, também dá. Mas aí, então você vai lá agora. Eu tenho que ir lá. Você fica me olhando. Tá. Eu só tenho que parar no posto de gasolina próximo aí. Você tá acabando aqui. Aí tem IPVA, acho que é 40 mil. Eu coloquei o esculpa automático por você aí. Se precisar de alguma coisa, tá? Tá. Eu vou lá. Me segue aí, mano. Essa é de na Interpol. Não, não. Eu não sei não. Vai devagar. Eu preciso ir no posto de gasolina e comprar água e comida. Vamos lá. Tá, então. Pera aí, pera aí. Agora todo mundo da live vai ficar olhando pra placa. Tá todo mundo me mamando. Irmão, ah... Véi, na hora que você tá me chamando, a irmã tinha me ligado. Ah, sim. Ela pediu outro favor. Pá. É. Ok. Esse foi... Qualquer aparato que a gente tem que fazer, que não... Bora, lá puxar. Ah, mais de reato. Pode ter até mais fácil. Entendi. Não, pode ter na conta. Pode ter na conta. Ô, meu guerreiro... Ô, irmão. Tô indo pra lá agora. Parei pra você ser. Pode ver que eu troquei a placa ali, ó. Você vê que eu não tô mentindo. Tá, tô indo pra lá agora. É que parece que vai dar merda pro cabelo, hein. Tá, vamos lá que... Eu vou ir pra ele, hein. Pode falar, doutor. Vai, vai, vai falar. Pode ir. Eu preciso pedir apelar. Não, cabide. Tá, tá, vou botar. Tá, lá, ó. Ah... É, Estonho. Não deixe a especial ver que você tá me seguindo ou não. Fica aí. E pra onde que vai aqui? Seguir, vamos seguir de longe, mas vai seguir. Ficar atrás do caminhão. Aí é foda demais, velho. Filha da puta. Então, é algo. Fala. Falei, né? Vou lhe da capital aqui, né? E aí? Tá andando aqui, irmão. Coloca, coloca. É avião. Eles quer jogar o véu do avião em mim. Entendi. Tá ligado? Jogando o véu do avião em mim aqui, eu vou... E aí? Eu... Eu não sei se eu... O máximo que eu vou puxar aqui é a cana leve, irmão. Mas eu vou sair dessa, irmão. O negócio é que eu preciso que você me fita de longe aí. Você viu eu saí na ogemada e a casa caiu mesmo, entendeu? Aí você pode comunicar aos aliados aí. Demorou. Só tem um que tá de um, tá? Mano, tem polícia da capital aqui. Tô entendendo nada. É. O avião tá pra onde? O avião é aquele lá que eu enguei. Ué, tem um pronto. Tava na capital, ué. Faz sentido. É, se bem que ele tá vendo a mecânica aqui, né? Tá vendo aí, hein? Mano, é aqui, ó. Ele tá ali. Vai entrar o raio, mano. E agora? Tô armado não, velho. Passando o cádio. Tô na porta lá, velho. O que eu vou fazer agora, cara? Porra, meu carro tá todo quebrado. A mec vem aqui pra consertar? O que é o caralho que vem, mano? Tem uma mec aqui do lado. O que é mecânico? É aqui do latinho, doidão. Dá pra gente ir ali rapidão, não dá, não? Pode consertar o carro? Ah, porra. Morreu alguém aí. Alguém. Esse fulgão aí. Batendo rádio pra caralho. Vai vir aqui, vai vir aqui. Certeza que vai vir aqui, ó. Olha lá. Tem nada de errado não. Calma, calma. Tá chegando polícia pra caralho aqui, irmão. Tão me cercando. E já era. E já era, irmão. Aqui ele vai rodar, hein? Tentar ligar pros caras lá. Aqui ele vai rodar. Pô, tá... Oi, oi. É o ratão, é o ratão. Poxa, dá o papo, irmão. É o Tonho aqui, que fica com cadeira. Irmão, ele falou pra mim ligar pra vocês. ver se desse BO, velho. Eu acho que vai dar um BO, hein? Eu tô aqui em Detroit aqui. Deu um BO na ponte. Os caras pegou ele lá. Trouxe aqui na base da Detroit. Os caras pegou o caveira? Pegou e tá lotado de polícia aqui na porta, irmão. Eu acho que deu ruim pra ele, hein? Vixe, aí, mano. Aí, eu não sei. É pra invadir essa DP? Bom, não sei, mano. Pior que eu não faço ideia que tá acontecendo lá dentro, velho. Foi muito do nada isso, velho. Entrar nessa DP é suicídio, velho. Ele falou que pode ter por causa, tipo assim, de um aviãozinho que ele tava, pá. Mas eu não sei se foi isso, velho. Eu não sei se foi isso. Tá, eu vou passar aqui pra rapaziada. Demorou, valeu. Fechou? O cara aí é lá da favela lá. Vamos ver o que ele pode fazer, velho. Porra, Skull é um caralho. Ele não me responde, porra. Skull tá na Skull. O Skull deve estar tomando atualização de Windows XP, aquela porra, porra. Tá de brincadeira, ele. O curso deve estar sentado no colo do delegado aí, ó. Chegou. Opa, cidadão. Fala, doutor. Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô tranquilo. Maravilha. Porém te perguntar, o que o senhor estaria fazendo aqui no... Ah, você não sabe. O senhor me abordou lá, eu tava com o meu amigo. Eu quero saber o que aconteceu com ele, pô. Como é que você tá com o seu amigo? Pô, meu amigo, velho. Que amigo? Quem é que é o seu amigo? Eu não sei quem é, doutor. Como é que é? Você não sabe quem é, doutor. Meu amigo, pô. Que tava lá comigo na ponte lá. Vocês pararam ele. Não sei, mas como é. Doutor, é quantas pessoas passam lá? Ah, calma aí, calma aí. Fala aí, irmão. Fala aí, então. Como é que tá o clima aí, você acha? Cara, é... Fala que eu tô com fome, mano. Calma aí, rapidinho. Só terminar de conversar com o cara aqui, rapidinho. Tá, fechou. Me liga então, me liga aí. É, pode falar, doutor. Qual o nome do seu amigo, doutor? Pô, doutor. Amigo, doutor. Não tem amigo, não tem amigo, não? Doutor, então eu peço pra você, o senhor tá... Com um papo muito estranho. Parece que o senhor se retira daqui, pô, gentileiro. Não, doutor, tranquilo. É, o senhor... Valeu, valeu. Valeu. Tranquilo. Eu não posso falar o nome, não posso falar o nome. Porque eu ia falar caveira, é, russo, mas ele botou o nome que eu esqueci, pô. Fala aí, Tonhão. Foi mal que a polícia tava colada em mim ali. É... Não, fechou. Mano, tá lotado, tá lotado de polícia, tá cercado, tá fazendo perímetros capeta ali, não sei o que que é não, mandou uma vazada ali. O que a gente ia tentar fazer, tá ligado? Ia tentar gerar o ginozinho aqui aí pra Detroit, sequestrar o máximo de gente e pedir ele de volta, tá ligado? Pra tentar resgatar ele. Só que aí eu não sei como é que tá o clima aí, né? Se você achar que tá muito periculoso, os policiais não vão aceitar, sei lá, né? Pior que eu não sei o que que é, entendeu? Não sei por quê, mas tem aí de qualquer coisa. Tipo, eles só abordaram ele? Mano, ele veio aqui pra Detroit pra trocar a placa comigo. Mas ele veio do quê? O que que é? Ele veio como, ele chegou como? De carro, de carro, de carro. De carro, de carro, mas aquele carro branco. Mas o policial abordou ele e coisou? Aqui não tem saída não, senhor. Vou parar por aqui. Ele, tipo, sem chegar, o policial foi e sequestrou vocês? Não, não. A gente tava lá pra pegar, tipo assim, passar ali na ponte, né? Os caras abordaram, pá. Eles olharam a placa. Aí viu ele ali, puxou ele pro canto, começou a conversar. E aí, mano, falou que ele tinha que seguir ele até a Interpol e tá lá. Tá, fechou então. Demorou. Aí você resolveu ele. Então vai partir pra Detroit aí, então. Demorou, demorou. É porque eu tô desarmado aqui também, não dá pra fazer nada. Não, qualquer coisa não é desarmar pra você. É nóis, fome. É nóis. E agora, Deidão, eu vou ter que ficar lá perto. Tem que ficar perto pra saber se o cara saiu de lá ou não, mano. Fica pra cá. Ó, doutor. Opa, doutor. Tô querendo ir pra mecânica. Eu não sei que estrada que pega aqui, pô. Doutor, mecânica está bem à esquerda do circo. Então, aí agora não tem estrada ali. É isso que eu tô tentando achar a estrada. Não tem. Você tem que dar a volta lá pela frente pela consa, ali na frente. E pegar a rua de frente, pô. Ah, ali, pô. Tá, 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 tá. É, vai lá, doutor. É, vai lá, doutor. Bora, eu vou pegar a mecânica aqui. Oi. E, Tonhão, é o Gordão aqui. Salve. O que que aconteceu aí com o Caveiro? Me passa a visão. Mano, eu tava indo aqui pra Detroit, tá ligado? Aham. Trocar uma placa. Poxa, eu saio daqui. Tá foda pra ficar vigiando ele. Puta polícia. É. E aí, mano, os caras foram revistar o padrão. Puxou o nome dele lá e postou ele no canto. Conversa, vai, começa, vem. Eu perguntei, Caveiro, alguma coisa de errado? Até agora, nada. Avancei. E ele seguiu depois, falando, ó, os caras tão me seguindo aqui. Tô me seguindo. Ele vai trocar a placa, né, Tonhão? Tô me seguindo também. Eu falei, ó, tá estranho. O cara tá te seguindo. E aí, depois, os caras falaram que ele tinha que ir pra Interpol, mano. Tinha que levar ele na Interpol. Mas ele tá na TP da Interpol? Tá lá, tá lá na sede lá, mano. Até agora não saiu, não. Eles tão rodeando lá, fazendo um cerco do caralho lá, velho. É muito polícia? Pô, eu contei uns quatro a cinco carros. Tinha moto, tinha L. Tá. Aí eu não tô conseguindo mais ver porque eles mandaram meter o pé de lá, pô. Então, as duas vezes já fui parado aqui. Mas dá pra ver. Tá bom. Nós vamos dar uma olhada aqui e nós já troca ideia. Temo. O carro dele tá aqui embaixo? Tá ali ainda. Nossa, eu tinha que era a polícia, cara. O carro dele tá ali ainda, pelo menos eu vi, né? Mas como é que eu vou saber, mano? Eu não consigo ver mais do que isso, velho. Tem um L. Pô, se ele for deportado, vão levar o carro dele. Ou não? Ah, os caras tão decidindo se vai fazer alguma coisa ainda, pô. Vão ligar, ele tem número. Esse aqui aí. Puta que pariu, me viu, me viu. Me viu. Eu vou meter o pé. Me viu? Me viu? Azar que tem aqui ainda, aqui, ainda, aqui, ainda. Vou vazar. Deixa quieto, calma. Eu acho que viu, acho que viu. Pô, tá dando migué. Calma. Se não viu, nós volta, calma. Pô, tá dando C4 lá, hein, mano. Mano, isso é C4, eu ouvi, tá? Aqui, eu vou rodar, hein, mano, com essa C4, hein. O cara vai achar que foi eu que botei C4, hein. O cara vai achar que foi eu que botei C4, hein. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Ó, os caras vão achar que eu tô com C4, mano. Caralho, que eu vou ficar deixando ele me pegar, fi. Caralho, mas explodiram o... Explodiram alguma coisa lá, fi. Caralho, fico. Ih. Não gostaram de mim aqui, não. Não gostaram de mim aqui, não. Vambora, vambora. Não gostaram de ficar em cima aqui, não, olhando, cara. Os caras acham, mano. É. Aqui não tem saída, tem que ir pra cá. Quando eu tô... Que bom, tem nada errado, é só comer aqui. Eles tão vindo, cara. Não tem nada de errado, pô. O que eu tô querendo fazer? Amigão. Ainda eu tô... Podia encostar ali na direita, fazendo um favor? Podemos sim, vamos lá. Pode sair, fazendo um favor. Poder dar seu passaporte e seu documento pra eu entender. Numa situação meio... Meio complicada aqui na... Qual hoje, entendeu? Ah, tá melhor? Aham. Daí eu só... Só queria pedir pro senhor se retirar mesmo, entendeu? Na região... Ficar... Isso, isso aí. Cuidado aí, João. O senhor tá liberado aí, só ficar longe da área pelo momento, entendeu? Boa, senhor. O senhor, valeu. Tá tudo certo. Tá ligado. Tranquilo, pô. Tem nada errado, não. Ah, que moto? Eu não tenho moto. Mano, ficar de longe. Não existe ali, naquela região, ficar de longe, velho. Não consigo ficar nessa redondeza aqui, velho. Vou ficar na principal aqui, esperando, pô. É, meu mano. Justo de grama. Porra. Ué, velho, você tá roubando. O que você tá fazendo? Roubando, eu tô tentando uma visão pra te ver se você foi preso ou não, caralho. Ah, meu mano. Só... Mano, investigaram tudo da porra da minha vida, entendeu? Mano. O que que foi? Tipo assim, tô em evidência, entendeu? Aí, o que que vai acontecer a partir de hoje, adivinha? Você vai ficar dando a sua cara de bochecha de sacola mais do que eu, entendeu? Quando eu for assuntos aí, você que vai ter que meter a cara. Porque o meu nome tá queimado, entendeu? Mas por que que você foi pra ir? O que que deu? Pô, bochecha de sacola. Deixa eu falar que você lembra do avião que você me ajudou lá, me resgatou? Ah, fala, vai te falar. Porque eles do nada. Do nada. Ah, tá de viatura. Viu meu nome? No seu nome, no avião? No avião ilegal que eu peguei com o Pedro. Ah, porra. Conheço, Pedro Henrique. Ele mesmo. Conheço. Foi ele, velho. Ele do dolar e tal, ele do nada. E agora onde você tá? Mano, tô saindo daqui, tô indo pra capital. Eu vou sumir daqui, velho. Ah, eu tô aqui, porra. Calma aí, mano. Aqui, deixa eu te falar. Por que que eu tô falando? Eu tava vigiando tu, porra. Pra ver se ia sair. Não, não, não. Eu liguei até pros caras lá, porra. Os caras tava decidindo se ia buscar você ou não. Quem que é? Eu liguei pro ninja. Aí depois o gordão me ligou. Já, deixa eu ligar. Mas onde você tá? Eu tô no posto que você abasteceu. Você lembra do posto? Na esquina? Aqui, tô aqui. Empresidiário. Polésia, procurado. Tá mais forte com meu nome. Não, mano. Visual, velho. Mas o cara veio com coisa. Tão investigando. Tão investigando, mano. O bagulho lá foi real, velho. Vamos meter o pé daqui, velho. Estudar aqui na território para não. Vambora. É, um é. Você não tem alerta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala com meu. Tá com trauma de trocar a placa? Mano. Fizeram foco aqui, vai ser pro resto da vida. Vou mexer com essa porra aqui, não. Caralho. É, só trocar uma placa, cara. Pô, velho. Achei que eu ia rodar a troca. É, eu também achei. Tanto de polícia tava rodeando aquilo lá, filho. Não, perguntaram coisa pra caralho. Dei mão e rola. Mano, lá de fora tinha umas seis carros, um helicóptero, moto, parecia o presidente. Mano, você não tem ideia. Preciso falar pra você, mano. A subcomandante de Detroit, uma outra pessoa, capitã, tava lá, mano, me derrugando. Cara, parece que aparentemente coincide ali, mano. Avião é realmente um problema sério, tá? Um dia que tiver envolvimento aí, você sai fora. Tá, pô? Parece que é o mesmo que dá um tiro na comandante. Mano, sem problema, porque ajuda a Skull. Skull é arrombada, hein? Por quê, mano? Não falou um A comigo, porra. Oh, mano, aí não. Aí não, aí o Skull é melocel. Porra, não falou um A, filho. Aí os caras chegam e o que tá fazendo aí, pá? Falei, pô, mano, tô esperando meus amigos aqui. Seu amigo, quer dizer, né? Aí quem é seu amigo? Eu falei, mano, tu sabe que tava lá na fonte, pá. Aí ele, mas qual que é o nome do seu amigo? Ele foi insistindo nisso? Aí eu falei, carai, calma aí, véi. Aí eu lembrei, mano, que você fica trocando esse nome do caralho toda hora, né? É, Zé, é isso, velho. Aí eu falei, não, deixa quieto, doutor. Falou, falou. É Simo, Simo Raya. Simo Raya o caralho, porra. Isso, mano, é uma... Era a moral, Zé, deixa eu mandar meu nome escrito pra você, Zé. Peraí, você nunca esqueceu. Aí, pronto, Zé. Você lembra que é Simo, caralho, Simo. E da mecânica lá, da mecânica, de turbos. Ah, é, tem a missão das irmãs, velho. Não tem a missão, eu não entendi nada dessa missão até agora, filho. Tá, mano, vamos fazer só o seguinte. Vamos guardar esse carro, vamos com o outro, vamos com a moto. Vamos só, né, tirar as evidências estranhas de nós aí. Ô, mano, você quer brigar com uma inteligência artificial, velho. Não faz raiva de mim, não, mano. Caralho, deixou na mão, velho. Puxa, gente, sacola, se quiser, eles zeram a sua vida. Excelente trabalho, viu, Mê? Tem um apavoro, excelente lá, hein? Ficaram com medo lá os oficiais. E aquela C4? Ah, o Scurro, ele estourou um gerador só de energia, não foi C4, não. Excelente, senhor. Ele estourou um gerador de energia, o Antônio. É, ele sobrecarregou a energia lá e explodiu. Até sai de perto, cara. Certo, então, Scurro, da próxima vez você destranca todas as portas, porque eu tô sabendo que é eletrônico, tá? As entradas lá. Deixa tudo aberto. Sim, senhor. Da próxima vez me ouve também. Ó, por que que o Tonho tá puto com você, Scurro? O que aconteceu? Não sei também, senhor. Explica, Tonho, ele vai te responder. O que você falou que era pra falar com isso? E ele não falou nada comigo. Eu chamei ele. Só preocupando, senhor, também, pelas câmeras. Caso acontecesse alguma coisa, avisaria o senhor Tonhão. É, Tonhão. Ó, Zé, você é mago. Tonhão, Scurro, você tem alguma piada pra melhorar o humor do meu amigo? Qualquer coisa, qualquer piada, qualquer aroma, gênero que você quiser. Só tenta alegrar o humor do meu amigo aí que tá meio triste. Senhor Tonhão, qual o animal mais antigo? Aí, ó. O que você respondeu pra ele? Não, não. Não, não. Não, Scurro. Essa resposta é melhor do que a que eu tinha, senhor. Nossa, sério mesmo, véi? Os dois, véi? Os dois, véi? Os dois, véi? Só que eu fui numa reunião aí, tá ligado? Tá ligado. Nessa reunião aí eu consegui ouvir. É, não. Pode crer. Aí, nessa reunião aí eu deixei claro lá. Eu deixei claro. As pessoas deixaram claro lá os problemas delas. O que elas estão passando. Mas lá só tinha, tipo, 0102 de PAC, tá ligado? Só o criminoso da alta. E eu ouvi lá, véi, que estão com problema com algumas coisas, pegou a visão? Hum. Mano, material, é, tipo, o que eu te pedi pra fazer aí e até hoje você não conseguiu? Que os caras caem em Detroit lá, que é o negócio do hack. Um monte de coisa. O bandido tá precisando desse apoio aí, tá ligado? Eu acho que é isso que ela quis dizer no telefone. Então é o seguinte, não vai atrás de dois contatos. Só que eu quero saber se vocês estão por aí. Tipo assim, eu não quero já chegar dando de cara, já esparrando, não. Por que que eu tô falando isso, Toniano? Porque eu tenho um passado com esses contatos aí, entendeu? Entendi. E é um bom passado, tá ligado? Quando encontrar você vai ver que é um bom passado. São coisas boas da minha vida, né? Na minha caminhada. Então é o seguinte, mano. Oi, Skull. Sim, senhor. Tem uma pasta de contatos aí. Contato delas aí. Você vai ver que tá na pasta aí de planos futuros. Você vai ver que tem dois nomes. Ciso do rastreio aí, por favor. Não cite os nomes. Só quero rastreio. Positivo, senhor. Um minuto. Ficou mais inteligente, né? Só inteligência agora também, né? Sem falar nome, né? Sem falar nomes. Acho que agora dá mais certo isso aí, né? É, agora é a seriedade. Eu preciso... Nós precisamos rastrear e ficar só observando. Então é um... Então é um... Eu vou observar. Eu não vou nem sonhar que eu tô observando não. Tá? Você não conhece, mas eu conheço. Ah, tá. Tá. Tá? Então a gente não pode ter que pegar uma coisa se você nunca usou perto delas. Aí, meu mano. Bora. Beleza, cheguei. Ah! Vamos sair armado, pô. Lembra, né, mano? O que eu faço de melhor na minha visão? Visão cérebro. Então, esse aqui é o quê? É só pra ficar fitando? Mano, não vai fitar. Ainda não pode ser visto. Se eu for visto, caiu totalmente no espaço, mano. Escorrer conhecimento por vós, tá? Pegue um reconhecimento meu por vós. Escorrer, preciso que você arrasteie a conta das duas, tá? Não precisa citar nove. Mas eu arrastei a conta bancária das duas. Tá? Preciso saber. Escorrer a informação das coisas. Eu consegui aqui. Você vai entender por que que é importante. Vou ter que pegar um prédio, tá? Vou ter que ficar parado aqui. Tá, meu mano. Ó, à direita. É, não vai esconder aqui. Ai, meu moto vai estragar tudo. Aí, ó. Bora, camisa branca. Tá, mula. É, né? Você já ia aparecer certinho. Bora, bora, bora. Tá, 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 tá. Vem, 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 vem aqui. Aqui a gente consegue ver, ó. E tá tendo um pessoal lá. Tem um cara com a camisa que você usava quando era menor. Cadê, meu mano? Tô vendo lá. Tem uns pessoal parado lá dentro, ó. Achei. É um pouquinho pra tirar. Mano, você tá igual um idiota sendo visto aí, porra. O que eu falei, porra? Na negativa aqui, ó. Tem uma estrada aqui embaixo, entendeu? E essa estrada, ela tá ótima pra gente esconder ali, ó. Mano, você escondeu um péssimo lugar, velho. É, louco. Tô vendo tudo, porra. Tá. Ó, o pessoal lá discutindo. Tá uma mulher querendo bater na outra. Tá, 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 tá. Tá bom, é o seguinte. Os nossos alvos ali... É, mano. É as minas que estão brigando. Porrada. Nosso alvo é as duas minas que estão brigando. É as duas minas que estão brigando. Ahn. Mano, digamos que eu conheço elas. Tipo assim, mano, acredita em mim, velho. Essas duas aí... Ih, o quê? Elas vão... Tá acontecendo a briga. Elas vão ajudar nós aí. Elas vão ajudar nós, mano. Como é que nós vai fazer pra... O quê? Tirar ela daquele bolo? Não. Só fiz as três. Hoje é só as três. A gente não pode nem... Mano, eu não posso nem chegar perto delas. É estudante. Mano, eu estudei isso. Se eu chegar perto ali, eu tô fodido. Entendeu? Elas não podem me ver, velho. E aí? Elas me pediu o contato de alguém poderoso que consegue achar as coisas, né? E é elas mesmo, mano. Você conseguiu achar elas, né? Achei, mano. Achei. Peraí, vamos dispensar eles. Então é um preparo, hein? Calma, calma. O que você vai fazer? Esco, apagão de três segundos. Execução. Larga o celular, velho. Senão vai dar pão. Larga o celular, larga o celular. Larga o celular. Larga o celular. Todo o celular vai causar o sinal e talvez você perca o seu. Vai começar o corre-corre, mano. Vai começar o corre-corre, irmão. Porra! Lá, 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 lá. O Viola começou o corre-corre. Vai, já acendeu, acendeu. Fala, galera, corre. Que desgrama. É, meu mano, é isso. Agora eu vou esperar um pouquinho e bora em paz. Parece ser inofensivas, tá ligado? Mas é sério, mano. Você não tem ideia. Elas estão estudando, cara. Como que aquelas idiotas vão fazer alguma coisa? Não, mano. Já ouviu falar naquela série Young Sheldon? Hum. Mano, eu sou igualzinho ele, pegou a visão. Só que pro lado errado, velho. Quase nada a ver, né? O negócio é que eu não ia dar um tiro no lugar errado, não, meu camarada. Entendi. Não sei, eu só falei Young Sheldon só pra ver se você conheceu. Não sabe nem onde tá sua moto, porra. Como é que você vai saber alguma coisa, velho? Mano, depois eu vou tirar essa parede aqui, ó, na moita. Aham. Eu vou ter que resolver uma outra pendência aí, mano. Qual que é a outra pendência? A outra pendência é que eu vou dar a cara no mano que tá atrás de mim aí e ver o que é comigo. Ué? É, ué. Mas só nós dois? Mano, eu vou deixar os humanos em atividade. O que é que eu vou fazer? Mano, o ninja já tá de alerta. Eu vou avisar. Eu vou chamar o Rerwey pra cá e o Rerwey fazer esse encontro pra mim. Só que eu queria saber se os dois deles tavam por aí, mas eles tavam passando mal, velho. Só que na moral, cê fala que cê conhece um cara que mexe muito com tecnologia, pá, dá esse H e fala que sou eu o cara e me apresenta pra ele. E o resto cê deixa que eu desenrolo. É, cê vai junto, cê quer junto? Vai dar merda aqui, vai dar. Então, vem aí, vem aí. Mas não vai na casa dele não. É melhor não envolver casa não, né? Vai que fica puto. Mano, é o seguinte. Não vai contar com esse cara, eu tenho que livrar a minha pele. Ah, é. Só isso. A missão é. E onde que vai ser isso? Mano, não sei. Porque eu tô levando um aliado, que é tipo uma pontezinha, pra chegar até mim. Por quê? Vou te explicar mais ou menos o contexto. Depois que eu dei o golpe desse cara, ele foi pra rua procurar gente que faz hack pra chegar até mim. Só que ele não sabe que sou eu. E eu vou chegar como um cara informadão, vou pedir um dinheiro pra ele, na troca desse trabalho, né? Deu a estrear quem é o hack, tá ligado? E aí, quando eu tiver a oportunidade, eu vou jogar um laranja no pé. Entendi. Entendeu? Eu acho que tu vai colar. Mano, não é colar. Eu acho que esse cara não tem a possibilidade de saber que já é você. Mano, se ele souber, é aí que tá, mano. Não vai resolver a pendência na hora. Entendeu? Você entendeu? Não vai resolver na hora. Entendi, entendi. Mas tomar aqui dentro do tempo, né? Eu só não quero ninguém na minha cola, meu mano. Eu só quero livrar isso. Entendi. A fita que agora é livrar. Entendi ou não. Não, não. A intenção é lembrar. Se ele vai permanecer com o BO, eu não sei. Uma escala de 0 a 10. Tá cheio de dar merda. Cara, eu não sei quem é essa pessoa. Me fala sobre essa pessoa. Ele chama Cris. A única coisa que eu sei é que ele tomou quebra, tá ligado? Ah, mas e aí? Ele é o quê? Ele é o quê? O que ele é? Ele lava dinheiro, mano. Lava dinheiro. Então... Tem muito dinheiro, muito pra tá com ele. Muita gente também. Muita dinheiro e deve ter uma galera que trabalha pra ele, lógico. Aí você quer que a gente vá na casa dos caras? Que você passou a mão que eles... Não, eu vou encontrar com o cara. Isso, mas vai ter muita gente lá, você sabe. Não, que tenha. Nós também vamos ter. O negócio é, não vai só nós três. Se eu precisar de ajuda, fica tranquilo que é fácil. O negócio é, eu vou pra resolver e tirar o meu da reta. É pra voltar, cara. Se ele insistir... O que eu falar aqui, onde é que é? Ó... Marca pra nós. Eu sei mais ou menos também. Eu não sei onde é que é a antiga turística. Nunca ouvi falar. Não, cara. Era perto do aerobuor. Por aqui, ó. Tem um lugar ali que realmente parece que não é o mesmo. É isso aí. Marca ali, ó. É um botãozinho que abre, pá. Isso, é tipo uma oficina. Fica de olho nas câmeras de segurança do local, tá? E ativa o modo de segurança, caso eu precise. Desculpa. Pronto, vambora. Quer ir armado? O que você quer? Não, mano. Eu tô armado. Eu tô aqui, né, mano? Eu nasci, tá pá. Mas você não tem que estar nesse B.O. não, meu camarada. Você não vai dar pra caralho, não. Porque como eu vim de qualquer cara, não é? É, falei por aí. Falei, pô, tem aquele cara que você viu com a gente. Cara de favela do caralho, daquele caralho. Marca trompando de qualquer jeito. Tonhal, eu esqueci de falar, velho. Quem é o cara é você, Zé. Não é eu, não. Você que vai passar com ele. Coitado. Você vai se passar por mim, mano. Vai usar crack, porra. Já é? Tá doido, porra. Ué, caralho. Sério? Não faço nem ideia que você faz, caralho. Ué, mano. Oxi. Você vai chegar lá e vai, tá ligado? Vem olhar lá com o cara. Vai falar, mano, eu mexo com o computador, pá. Mas e aí, o que você tá precisando? Aí, ele vai começar a te perguntar as paradas. Você vai falar, não. Pode ser que a gente arrume, mas... Pô, essas coisas, quem faz, faz bem feito. Tá difícil achar. Pá, você vai dar seu melhor, entendeu? E aí? Caralho, você tá de sacanagem, né? Boa sorte, então, aí, ó. Tamo junto, não, mano. Vou ficar do seu lado e vou torcer por você, hein, mano. Você tá seguro, meu consagrado. É, tranquilo. Nunca te jogue a boqueta, velho. Não sei porquê, velho. Cara, eu tô triste e feliz, mano. Tá ligado? Por quê, meu irmão? Triste que a gente pode ficar por aqui e feliz que depois que sair daqui é uma milha no bolso. Mano, uma milha no... O que é que você vai emprestar dinheiro pra ele? Tá vendo? Isso aí. Pode é. Você tem uma caixa voando. Eu vi. Você é o melhor, mano. Sério mesmo. Eu sempre achei isso de você. Não vou falar nada. Você é um cara muito foda, Taino. Sério mesmo, mano. Você lembra que você lembra lá, né, Taino? 5 minutos atrás, eu perguntei se você vai querer vir ou não. Ele falou, não, mano. Eu acho melhor aí que você. Que é isso de decisão, mano. Tá vendo? A decisão de merda que você tomou, velho. Você fez isso de cara. Você pode ter ficado em casa agora. A vida é foda, né, Taino? Eu de decisões. É foda. A vida é decisões. E qual que vai ser teu nome, Taino? Ah, qual que é o seu nome, meu Taino? Faza Negra, não? Você sabe levar isso daí? Você leva isso daí? Eu não vou lembrar. Eu tô falando. Eu não vou lembrar, eu tô falando. Eu não vou lembrar, eu tô falando. Agora se vira pra lembrar. Não, qual que é seu nome aí de novo? Suáza Negra. Suáza Negra, Zé? Suáza Negra. Que nome falso horrível. Não vai sair daqui, moto. Tá doido, velho. Suáza Negra, velho. Suáza Negra, é. Ô, Bencio Negra. Deixa eu falar com você, velho. Você tá todo sinistro, Zé, na moral. Olha aí, olha a merda que eu me caí. Olha a merda que eu caí. Aí tá muito bom, Xander. Será que tá me ligando? Tá bom, Zé? Ô, Ray, ele nunca foi pra rua quebrar os outros, sofrer dano. Fala, Goliapito. E aí? Fala, Zé, olha os vulgos. Tranquilo, Zé. Fala aí, Zé. Parafuso 15 procurando Ruela Frouxo. Tá doida? Não é aqui não, pê. Tá tranquilo, tá bem apertada. Fala aí. Ligou pra mim? Pô, te ligado mais cedo, só que... Só pra saber se você tinha alguma droguinha que eu tava sem fazer nada. Ah, entendeu? Eu tô sem, mano. Tá de boa, tá de boa. Valeu, irmão. Fechou? Tamo junto, valeu. Não gosta de sair de casa. Ficar só mexendo no PC é melhor, velho. Fala, meu mano. E aí, meu mano, como é que tá? Tranquilo. Tranquilidade. Como você pediu aquele favor, cara, é que é... Quando eu venho pra capital, eu tenho que disfarçar, né? Careca. Careca, fome. Aí eu tenho que poder... Quando é que você se disfarça a careca? Mas esse paletó aí, que é só tu que usa na cidade também. É, bolê, você tem que entender. Quando você for se disfarçar, bolê, você tem que meter outra roupa. Deixa eu dar um tapinha legal na nuca. Essa beca aí é só só, mano. Tá vontade de dar um tapinha na nuca dele? Não, não dá. Não dá, cara. 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 Cris, esse aqui é o... Casanegger. 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 Eu quero que o Bolívia fale. Eu quero que o Bolívia fale. Charles, Charles Negger. Tá. Charles Negger, tá, tá. Meu nome é Simo, trutas. Aí como você perguntou lá daquele barato, aí ele vai te explicar aí com o que funciona. Entendeu? Fechou, fechou. Aí o Charles Negger, qual é o nome do outro ali? É Simo, trutas? Simo. Charles Negger, aí. Simo. Não sei o que que é, vamos embora. O que é o Bell, mano? Fala aí. Mano, então, já tinha conversado com o Bolívia aí, tá ligado? Pra ver se ele... Que um tempo atrás tinha falado pra mim que conhecia um mano que trabalhava com computador, tá ligado? O que aconteceu é o seguinte, mano. Eu tomei um golpe aí, uns dias atrás, que hackearam minha conta do banco e arrancaram sete milhas da minha conta, tá ligado? E aí eu preciso... Esse cara aqui do lado. Tentar, né? Reaver esse dinheiro. Eu tenho suspeita de uma pessoa, tá ligado? Bom. Só que aí eu precisaria ver se mais alguém tem um conhecimento desse, só ver se consegue descobrir pra onde foi, tá ligado? Quem foi que tirou. Mas essa pessoa aí que você tá desconfiado, você tem alguma coisa? Número? Tem nome? Tem. Tem o número, o nome dela, tá ligado? Que essa pessoa meio que me levou pra fazer uma reunião, tá ligado? Ligado. Só que na reunião que ela me apresentou, foi tudo que ela já tinha me apresentado antes, entendeu? Aí eu já fiquei meio... Pra dar aquele migué, né? Isso. Eu meio que já fiquei meio escaldado, mas deixei pra ver até onde ia, tá ligado? Vou mentir que essa parte de roubar meu tirador conta eu não pensei, tá ligado? Eu achei que fosse que me sequestrar, quebrar minha rapaziada que tava lá, algo do tipo. Mas eu desconfiei mais ainda que ele pegou meu celular emprestado, tá ligado? Ele pediu meu celular emprestado, pegou o celular, foi pra trás de um Havan, de um carro blindado, tá ligado? Aquela Land. Obrigado. Ah, tem um vídeo aqui, dá uma parada pra te mandar e tal. Tem o celular pra me apresentar que eu tô sempre? Ele tô, toma aqui, pô. Aí ele pegou meu celular, foi pra trás do carro. Deu dois segundos e voltou, pô, mano. Esse tempo aí... O pessoal não achou... É, então. Aí eu não sei nem... Eu não sei nem se ele me deu o celular se era meu, não sei se me deu um outro, tá ligado? Aí é foda, pô. Aí depois daquilo lá eu já joguei o celular tudo fora, já me descartei tudo. Só que aí, quando eu saí da reunião com ele, assim que ele me deu o celular, além de que ele foi pra trás da Land, já foi embora, tá ligado? Mesmo segundo. E o resto da rapaziada dele começou a dispersar, ele foi logo e... Não, 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 vou fazer o vídeo do Light Level, não sei o que. Já desconversou, tá ligado? E aí passou uns minutinhos pra eu olhar a conta, que eu tenho um toque, tá ligado? Fico mexendo o celular de cinco, cinco segundos. E aí... Dei conta, mano. Dá falta de sete milhas. E essa transferência tava com um monte de interrogação, entendeu? Foi hackeada, pô. Então, isso aí. Passou. Mas essa pessoa que você tá desconfiada, mas essa pessoa aí, tem muita grana? Cara, tem, né? Eu acho que ela tem aí, porque ainda mais que ela pegou essas sete milhas aí, deve tá com uma grana forte, tá ligado? E o que ela trabalha na cidade não é pouca coisa, tá ligado? E dá pra gente fazer, tentar verificar, entendeu? Com esse número e nome que você passar aí, a gente checar pra ver se consegue achar o registro, tipo, por onde esse dinheiro passou, né? E ele deixa rácido, tá ligado? Onde passa. Pode tentar dar uma verificada nisso aí, pô. Consegue passar os números aí, os nomes? Meu Deus. Só tem o nome dele, sabe como Levi 71 safado, mano. Sobre o nome, eu não sei não. O número dele é 283. Isso. Tem mais alguma coisa, pô? Mano, então... Com a info dele? Cara, dele? É, pô. Eu sei que ele trabalha com... Olha aqui nessa favela aqui do Porto, tá ligado? Com uma placa de carro, você não tem. Placa de carro dele, eu não tenho, mano. Favela do Porto, né? Não tem. Placa de carro dele, pessoal, eu não tenho. Eu sei que ele tem uma Ferrari roxa, mano. Ferrari roxa, 918. Ferrari roxa, gente. Isso. Tem uma 918 também, se eu não me engano. Acho que é uma McLaren também, não sei se tem uma McLaren. Normalmente, eu só vi... É, eu só... O carro VIP, tá ligado? Tá, mano. Levi, você botou um sete safado aqui, pá, mas... Sete um safado. É. O 283, 185, tem uma Ferrari, pá. E pra completar, esse maluco não satisfeito em dar uma volta dessas sete milhas, tá ligado? Ele ainda namorava uma mina que trabalhou comigo, entendeu? E aí, nessa, aquela frase com um rolo de namoro do Jordô lá, não sei o que aconteceu, que ela tentou, sabe, sequestrar ele. Tem nome dessa mina aí também, não? Porque, né, vai saber se não já mandou também pra lá, pá. O nome dela era Hera. H-I-R-A. E aí, filho da puta, sequestrou ela, a própria namorada, e pediu uma milha pra mim, tá ligado? Puta, aí é foda, pô. Tem número dela? Foda. Número dela eu não tenho mais, mano. Mas esse nome aqui é difícil de ter. Era, tá ligado? Eu acho que ele tá meio que... Já é? Não, não? Mano, esse cara tá com alguma birra comigo, que eu não sei que porra que é, mano. Tudo volta em tu, né? O dela é 625877. Então foi 7 de uma hora e mais um depois, né? É, mais um depois. Oito milha, pô. E se isso aí vai entrar na boquita também, porque foi... Mano, a parada aqui é o seguinte. A parada, tá ligado? Aqui é o básico, né? Vai dar uma checada nisso aí, tá ligado? Vou pedir aí a parada de dois dias pra dar uma checada nisso, né? Fechou. Dois dias aí, aí, mano, segunda já dá um toque pra saber essa parada. Tá. Fechou, pô. E você achou o dinheiro certinho, achou... Tá. E o dinheiro tiver uma panela de algum deles. Tudo que você conseguir levantar aí, mano, pode... Tá ligado? Conseguir falar modelo de carro, alguma coisa que ele tem, propriedade, que... Vou grudar esse maluco aí de qualquer jeito e tem que grudar ele, tá ligado? Demorou. Segunda-feira aí já te dou... Tá tentando levantar informação aí, mas pelo jeito a informação de levantar de conhecimento dele tá difícil, tá ligado? Então, vou ter que pegar a informação é cara a cara com ele mesmo, entendeu? Segunda-feira eu já te dou um toque já, já... Valeu, Schwarzenegger. É nóis, caralho. É Schwarzenegger qual é o nome do outro ali? Não, é Schwarzenegger, cara. É Simon, trota. Simon. 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 Simo. Ah, tá, eu achei que era tipo o Simon e Simon, né? É, eu pensei que era o Simon, isso. É, simo. Nós já se viu antes, mano? Cara, não sei, mano. A tua voz é bem marcante, tá ligado? Não sei se você já te viu com as paradas, mas... É muito dergue. Pode crer. Pô, agora você deve tá arranhando bastante, né? Não, não. Gosta, tá ligado? Parece aquelas vozes daqueles cantores de voz que ficam... É por isso que eu fico calado aqui, ó. A voz de voz de idade, ligado? Tem voz de quem fuma muito, fuma muito, mano. Mano, nunca fumei na minha vida, na moral. É sério mesmo, Schwarzenegger, poxa, essa sacola. Você vai ficar me caralho. É só o meu aliado aí. É sério mesmo. Puxa, essa sacola. Puxa, essa sacola. É que eu ia dar uma lua aí. Valeu, Schwarzenegger. Demorou, demorou. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ô, mano. Eu não conheço da reunião, não, zé. Não tava lá. É, eles é meio desadão. Eles é meio que tem uma panguada ali. Por isso que eu perguntei. Ó, um carro ali fitando. Tinha um carro fitando ali, tá? Eu dei uma brecha assim, mano. Se você não reconhece alguma coisa, ele falou só, a voz é marcante, mas... Né? Sei lá. O guias tem, tá ligado? É isso, mano. Mas é isso, mano. Esse cara tá atrás de fato do Levi. Não, já sei o que você vai fazer aí, ó. Nossa, tem que saber, porra. Eu que não sei o que eu vou fazer. A sua parte é fácil. Tá. Ó, véi. O Tonho é o melhor agente que tem, ó. Ele botou aqui, Levi 7 um sábado. Ele tá marcando encontro aqui. Eu botei sábado? Você botou um sábado aqui, nada, zé. Botou um arroba. Botar safado. Ah, veio o sábado. É isso, mano. Beijão, gente. Tá na garagem da praça, viu? Tchau, tchau, tchau.